E olha, em Birigui, a Câmara de Vereadores aprovou a realização de uma audiência pública para discutir o preço dos combustíveis na cidade. É aquele assunto que a gente vem falando bastante, né? Uma comissão será formada para analisar por que os valores estão tão altos e se existe a formação de cartel na cidade. Os vereadores de Birigui estão de olho nos preços dos combustíveis vendidos na cidade. Em sessão na Câmara Municipal, eles aprovaram a realização de uma audiência pública para discutir o assunto. O presidente da casa, que é autor da proposta, estranha a semelhança de valores entre os postos. Eu vejo que só o fato de já ter esse projeto de resolução, eu vejo que já houve uma modificação dos preços de combustíveis aqui da nossa cidade. E isso daí é bom, é bom porque eu vejo que realmente todos estão com o mesmo objetivo de realmente tentar esclarecer isso e realmente fazer com que o consumidor biriguense não precise em outras cidades, que é uma preocupação agora com o vereador, porque ele indo em outras cidades, deixa de arrecadar tributo para o município. Uma comissão será formada para analisar o tema, que promete muito debate pela frente. Nós vamos averiguar junto ao dono desses postos, qual é e qual é o critério que eles fazem para obter o preço desses combustíveis. Quais os preços que vocês têm visto aqui? R$ 2,85, R$ 2,98, enfim, são vários preços, o etanol. Os vereadores também votariam a proposta de diminuição do número de parlamentares de 17 para 11. Mas a discussão sobre o projeto foi adiada. O autor do projeto quer mais tempo para analisar a questão. Já fomos vereador com 11 vereadores, com 13 vereadores, com 15 vereadores, com 17 vereadores, aumentando o número de vereadores, em vez de aumentar representatividade, aumentou o número de emoções, aplauso, voto do cidadão, e a comunidade não teve nenhum efeito a mais do que já tinha com 11 e já teve. A votação está prevista para a primeira sessão de junho. Ao invés de ficar correndo atrás de deputado para pedir verba, para depois trabalhar para ele, para conseguir votos, dá para fazer economia dentro de casa. E a economia dentro de casa é o quê? Reduzindo para 11 vereadores, trará uma economia de mais ou menos R$ 5 milhões nos quatro anos. E aí